A região nordeste vai ter menos chuva. É que os ventos da zona intertropical perderam força. Enquanto isso, tem vento forte empurrando aquela frente fria que já está entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E além da frente fria, essa área de costa entre a região sudeste e o sul da Bahia está recebendo a umidade do oceano. Então, continua chovendo no Rio de Janeiro e começa a chover no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. Na Bahia, diminui bastante, assim como em toda a região nordeste. Vão ser apenas uns chuviscos. Já no norte, continua forte e principalmente entre o Amapá, noroeste do Pará e o centro do Amazonas. Continua abafado no centro-norte do país, com máxima, por exemplo, de 34 graus em Palmas. Agora, vamos falar de onde a chuva está se despedindo ou não tem previsão de chegada ainda? Só São Paulo e especialmente no litoral e na capital pode ter chuva. Mas vai ser bem pouca. Na região sul, as serras vão amanhecer congeladas. Depois, o sol vem. E no centro-oeste, sol à vontade. Em compensação, essa área toda continua com temperatura em baixa. A Serra Catarinense, por exemplo, terá menos um grau nessa manhã. Vamos ver pelos próximos dias algumas capitais. Em São Paulo, esfria ainda mais na sexta-feira. Fim de semana, já vem o sol, mas o frio não passa. Em Porto Alegre, a gente vê aí que tem sol, pelo menos até o domingo. E em Campo Grande, também com sol até o domingo. Temperatura quase a mesma, repare na mínima, 14 lá no domingo. A gente se vê!